Bicho escondido Vem que o milhafre dorme Até que amanhã retorne Bicho encoberto na erva Deixa que o sangue te ferva Acorda os teus iguais Lembra que somos mais A noite cai No teu jardim Se ouvires alguém cantar Não deixes de escutar Que o tempo vai Passar por ti Sem pedir permissão Em falsa lentidão A noite cai No teu jardim Se ouvires alguém cantar Não deixes de escutar Que o tempo vai Passar por ti Sem pedir permissão Em falsa lentidão